Mata, Mata, Mata Mata, Mata Estão me lembrando por lá Ele mebrou Toma isso aqui Oi, Oi Pode ficar me lembrando Não faz nada não, não faz nada agora Fala, cara, que você foi? Fala, meu Fala, tá aqui Fala, tá aí Fala, tá aí Fala, tá aí Fala, tá aqui Fala, tá aí 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 É quando a genteorian ca. Tá aqui Fala, Fala, Fala Fala, Fala 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 O coisinho tá pra lá, tá pra lá também, entendeu? Pablo! Pablo! Opa! Tá com água aí? Não tem agora nada aqui da mão. Daí, eu levo. Eu vou lá comprar. Peraí. Pode ser? Só dá pra ver daqui, tá alto. Fica a ver. Tá vendo ali, ó? Pega aqui, ó. Pega aqui no ventinho ali, ó. Pode ser, ó. Pega aqui no ventinho. Seu Paulo, seu Paulo, você conhece o que é? Seu Paulo, seu Paulo, seu Paulo, você conhece o que é? Seu Paulo, 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 seu Paulo O pessoal já vai começar, já vai começar os caras falando, vou tentando, pô. O pessoal já vai começar, já vai começar, pô. O pessoal 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 já vai começar, pô. Pô, 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 pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. 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 Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. 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 Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. 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 Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. 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 Pô, 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 pô. 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 Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. 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 Pô.